Oi gente, eu vou falar uma verdade com vocês, viu? Esse lugar aqui é frio demais, meu Deus! O Rio Grande do Sul é um estado encantador. Aqui você pode conhecer uma das maiores cidades do Brasil, Porto Alegre, e ainda se aventurar mata-dentro na Serra Gaúcha e até num cânion enorme, com mais de 900 metros de altura. Aqui também a cultura é muito típica e olha, o povo é muito apaixonado com as suas raízes. E hoje eu convido vocês para conhecer um pouquinho da noite e do dia do Rio Grande do Sul. Mas antes, vai se inscrevendo aí no canal, deixa o seu joinha e comenta o que você acha do Rio Grande do Sul. Eu sou Ícaro Ambrósio, um mineiro no mundo. Para tudo e pode ir voltando essa fita aí, porque até sei que vocês estão afim de curtir um show de dança gaúcha tradicional. Mas a nossa viagem vai começar em Gramado, cidade maravilhosa do Rio Grande do Sul, até porque a gente está falando do povo gaúcho, né? Que é onde faremos uma partida para nada mais, nada menos, do que o cânion do Itaimbezinho. Um divisor entre o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E é um dos cânions mais lindos do mundo. E a gente já está saindo aqui de Gramado neste momento, já com uma grande preocupação. Será que essa neblina vai acompanhar a gente até o cânion? Porque se sim, não vai dar bom não, viu? Isso porque o cânion fica a 113 quilômetros de Gramado. Então são mais de duas horas de viagem até lá. E aí chegamos lá, imagina só, tudo coberto pela névoa. Não valeria a pena, né? Seria uma viagem em vão. Mas enfim, a gente vai arriscar porque esse cânion é incrível. São 5,8 quilômetros de cânion. Além disso, ele tem quase 900 metros. Mas antes de conhecer o cânion, vamos dar uma voltinha em Gramado. Chegamos a Cambará do Sul, cidade onde é instalada a estrutura que dá acesso ao cânion. Está em Bezinho. E vamos falar a verdade. Que estrutura top, viu gente? É negócio de primeiro mundo. Lá vocês vão se sentir muito amparados. O que a gente também encontrou foi a neblina. Mas enfim, né? Já que não dá para excluí-la, vamos ter que conviver com ela. Metemos o pé na trilha e partimos para o cânion. A trilha é muito fácil. Dá para fazer a pé ou de bike. E a pé não durou 30 minutos. É super fácil. E enfim, o cânion do Itaimbezinho com o neblina para vocês. Que rica, está linda. Mais um 7 a 1 da minha vida. Chego aqui no rolê. E o rolê está assim. Não tem rolê. Só tem neblina. Mas tudo bem, gente. Nem existe neblina do preto mesmo, por exemplo. É legal, pelo menos. Tem barulho de água. Aqui tem uma cachoeira. Aqui tem outra. Aí aqui tem a cachoeira dela. Que é a maior e a mais bonita. Mas tudo bem. Tudo bem. Tem gente que acha que viajar é só maravilha. Mas não é não. A gente tem que lidar também com situações e acasos e imprevistos como esse. Mas se você está pensando que essa história não vai ter um final feliz, meu amigo. Sinto muito. Olha só. Então, meninos. Este é o cânion. Muito bem. Muito lindo. Muito, muito mesmo. Obrigado, Yansan, que sobrou. Você tem que ir lá pra gente. Muito de chover isso. Ai, que alegria ver esse céu azul. E, gente, é impressionante a altura desse cânion, viu? E depois que a gente conheceu uma extremidade do cânion, a gente voltou para a outra e contornamos todo ele. Ou seja, andamos 5,8 quilômetros até a outra ponta para ver o outro lado do cânion. A previsão do tempo diz que o céu fechou para a blusa, cara. Hoje não, querido. Olha só esse cânion, gente. Se não é uma coisa mais linda que vocês vão ver nesses stories aqui hoje, eu não sei o que mais pode ser. Melhor do que ver. É só estar aqui mesmo. Mais um ponto do cânion. Ali é a cachoeira véu de noiva. Muito lindo. Um ponto, que é o topo do cânion. Que lugar fantástico. Jesus amado. Vou descer ali, olha. Para vocês verem de perto, gente. Porque eu estou apaixonado. Um número. 900 metros de paredão. Queria chegar na beiradinha? Queria. Mas tem coragem? E nem posso também. Incrível, incrível. Não sei para vocês, mas para mim, contemplar a natureza e viver em ambientes assim, tão próximos da natureza, como é no cânion do Tembezinho, é uma experiência extraordinária. Agora, pausa para uma graça. E vamos voltar para Gramado, porque agora está na hora de começar a nossa noite gaúcha. Bora lá? E esse pôr do sol, hein, gente? Uau! A Serra Gaúcha, ela esconde lugares fantásticos. Quero voltar aqui outro dia, hein? E agora, já estou chegando em Gramado aqui, porque a nossa noite gaúcha vai começar. E já vou adiantar para vocês uma coisa. O povo gaúcho é de uma cultura sem igual. Eles são muito tradicionais e mantêm vivas demais as suas raízes culturais, em especial na dança, como é o que vocês vão ver nos números a seguir. Olha só e babem! O povo gaúcho é de uma cultura sem igual. E se vocês pensam que a fartura é só cultural, estão enganados. É gastronômica também. E aí, dá só uma olhadinha no tanto de comida que veio para mim nesse jantar, gente! Olha só esse tanto de comida. Fora que eu já servi um pouco, né? Jesus amado. Não dou conta disso não, né? Enquanto eu jantava, assistia a essa apresentação infantil muito fofa. E em seguida, vou dar para vocês uma aula de chimarrão de presente. Muito bem! Uau! Uau! E agora chegando a dança do Malamô! Uau! Aê! Aérmã mate do chimarrão é colhida, desidratada e moída para o tal. Então, aqui ele está em natura. O chimarrão é rico em vitamina A, B, C, D. Ele é digestivo, diurético, tônico e estimulante. Ele não tem contraindicação e também não precisa ter medo que não queima a boca de ninguém. Tem a nova pesquisa que também ajuda no nosso tricerídeo, chimarrão aí preparado. Semelhar sabor é um chá sem açúcar. E com essa dança tradicional gaúcha que envolve nada mais e nada menos do que fogo, vou me despedindo de vocês. Pessoal, não esqueçam do joinha, não esqueçam de deixar o comentário dizendo o que vocês acharam do vídeo, não esqueçam de ativar o sininho e se inscrevam no canal caso vocês não estejam inscritos. Beijão e até o próximo vídeo. Você tá doido, Chico. Tchau. 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 Tchau.